Se tiver alguma presença, algum espírito, o menino se encontra aqui nesse local, isso, se aproxime aqui, isso, peço licença, é o inscrito que morreu, Vinícius, é você Vinícius? Isso, se aproxime mais de mim aqui, peço licença, nossa, sua presença, Vinícius, você está me acompanhando aqui? Cara, um balanço ali, não tinha visto, salve família, sejam bem-vindos para mais uma investigação, eu sou o Felipe Lima, investigador paranormal, bom galera, antes de mais nada, eu vou estar pedindo para você ir, deixe muito like, você que não é inscrito, te convido a se inscrever no canal e acione o sininho de notificações para você não estar perdendo nenhum vídeo. Bom galera, eu parei aqui na beira de uma estrada, que eu estou indo numa lenda, faz muito, mais, muito, mais, muito tempo que eu não venho nesse local, eu vim a última vez com os caçadores paranormal, eu estou aqui na lenda do menino Vinícius, o inscrito que era fã do canal dos caçadores paranormal, o canal do Jordi, e um certo dia ele descobriu esse local, ele acabou vindo aqui e acabaram tirando a vida dele galera, acho que os moradores de rua acabaram matando ele, e até então o Jordi veio aqui, fez investigação, daí eu vim com ele e conseguimos captar ele em vídeo galera, ele apareceu várias vezes aqui, tem vários vídeos, vou estar deixando no primeiro link da descrição, você que não conhece essa história, corre lá que o local aqui, é sensacional essa lenda galera, então acho que é inédito, eu vou estar sozinho aqui, tenho que trazer essa lenda para vocês, é bem cedo galera, é muito cedo, não sei se chega a ser 8 horas da noite, deixa eu até ver aqui para vocês, 7 e meia, são 7 e meia galera, muito cedinho, então resolvi, estou passando, estou indo numa lenda, resolvi chegar aqui galera, como falta uns quilômetros para frente aqui, vou estar passando na frente lá, então resolvi parar aqui, já fazer a intro aqui, que eu quero chegar e já gravar para vocês, para, eu não estou com muita coragem, por causa do horário pessoal, então eu estou com medo de chegar lá e começar, muito tarde né, começar a intro lá, perigoso ter moradores de rua, faz muito, mais, muito, mais, muito tempo, que eu não venho com o Jordi, deixe aí no comentário, você que conhece essa lenda, para mim, está mandando um salve para você lá, beleza, comente lá, eu lembro dessa lenda, lembro desse tempo que você gravava com os caçadores paranormal, então não vou enrolar muito, vou estar partindo para lá, você que não é inscrito, eu te convido mais uma vez, e se inscreva aí, vamos aí bater 20k, falta muito pouco, então eu te convido aí, se inscrever aí, se você gostar do canal, beleza, e é isso aí galera, vou partir agora, vou ligar o carro, e já vou iniciar o vídeo lá dentro, beleza, então, fique com mais uma investigação paranormal. Então galera, começando mais um vídeo, está bem diferente aqui, peço licença no local, não sei se vocês têm recordação, mas para quem já é antigo do canal aí, vai lembrar desse local aqui, ó, tem um cavalo ali, galera, ó, só tem uns negócios aqui que não tinha antes, está bem diferente, mas eu vou chegar aqui primeiro, aqui dentro, que medo desse bicho, cara, licença, tá muito diferente aqui, ó, boa noite, meu nome é Felipe, ó, tá dando um pico aqui, ó, esse cavalo tá estranho, se tiver alguma presença, algum espírito, o menino se encontra aqui nesse local, isso, se aproxime aqui, ó galera, isso, eu peço licença, é o inscrito que morreu, Vinícius, é você Vinícius? isso, isso, se aproxime mais de mim aqui, eu peço a sua licença, rapaziada, olha isso, galera, acho que é o cavalo, olha aqui, ó, mano, olha isso aqui, galera, galera, o K2, ele tá dando muito sinal aqui, e o K2 todo tempo dando sinal, mano, é o garotinho, se quiser se aparecer aqui pra mim, pode ficar à vontade, você lembra de mim? eu já estive aqui várias vezes, galera, eu nunca desci aqui pra baixo com o Jordi, confesso que eu tô bem apreensivo, tem alguém aí? sensa, galera, tem uma espécie de, tem uma lona aqui, coloca dois, mano, eu vou pôr o GoPro na cabeça, família, vou pôr a câmera na cabeça aqui, tá bem? o K2 tá, tá dando sinal, né? o K2 tá, tá dando sinal, provavelmente, é o espírito do garotinho, ele tá aqui nesse local ainda, e eu tô sentindo a presença, é você Vinicius, se aproxime aqui, tô com um aparelho aqui que ele vai detectar você, pode se aproximar aqui, se você quiser se manifestar, aparecer aqui pra mim, ó galera, se aproxima que isso, não quer aparecer aqui pra mim Vinicius, tá diferente aqui mano, mas faz muito tempo que, quero mostrar detalhes por detalhes pra vocês, vocês, você tá aqui Vinicius? o meu aparelho aqui detectou outra presença, aquele cavalo ali, tá estranho galera, e ó o K2, K2 todo tempo na minha mão aqui ó, quer aparecer de volta aqui Vinicius? você já apareceu sentadinho aqui, ó vou deixar esse aparelho aqui ó, se aproxime dele, vou juntar essa câmera aqui, ligar na mão de novo, ele tá dando bastante sinal aqui dentro aqui ó, bom, não vou dar muita importância pro K2, pessoal, vocês provavelmente vão pedir pra mim, ligar o Spirit Box, a minha intenção não é eu ligar o Spirit Box agora, porque tá muito cedo, tem muito movimento, aqui tem uma BR na frente, que os carros ficam passando, então, provavelmente eu posso voltar mais tarde, eu vim aqui mais pra ver como é que tá o local, ó aqui eu não conhecia pessoal, aqui é novo pra mim, cara do céu, sensacional, sensacional mano, sensacional mesmo, descalçado de criança aí, mostra tua presença Vinicius, você tá me acompanhando aqui? cara, um balanço ali ó, eu não tinha visto, ai, caí aqui tá, olha o K2, olha o K2 aqui ó, tem uns arame, olha isso mano, tem alguma coisa aqui mano, vamos ver aqui ó, e aí, eu não sei se não tem pessoas aqui, pessoal, e aí, e aí, Quem que tá aí? De onde que veio isso? Tem um poço aqui, mano. Tem um poço aqui. Tem um poço aqui. Tá muito estranho. Eu saí lá de baixo que eu senti... Nossa, uma energia muito forte. Fiquei até em silêncio, galera. Foi pra mim que eu vi alguma coisa naquele local lá. Você não quer aparecer pra mim, Vinícius? Eu vou estar retornando à noite aqui, tá bom? Mais tarde? Maranhão. Deixa eu pegar essa outra antena aqui. Olha que aranha ali, tá cheio de aranha aqui. Galera, provavelmente ele não vai aparecer, tá muito cedo. Esse animal ali, tô preocupado com ele. Deixa eu ligar essa daqui pra nós conversarmos. Família, eu vou finalizar o vídeo. Espero que vocês comentem muito e tenham gostado. Tá um crio, eu não tô preocupado, parece que tem gente aqui, galera. Então tá diferente aqui. Como vocês viram ali, eu vou pesquisar sobre aquele poço, se tem alguma história naquele poço ali e ver o que a gente faz, beleza? Vou finalizar o vídeo por aqui. Obrigado quem assistiu até o final. Comentem se eu devo voltar mais tarde. Esse cavalo também tá atrapalhando. Vinícius, eu vou voltar mais tarde, tá? Próxima vez que eu voltar, se você quiser aparecer pra nós aqui, tá bom? Fique bem à vontade, tá? É isso aí, galera. Eu vou finalizar o vídeo. Quem sabe outra hora, se eu vir mais tarde, ele aparece. Eu vou pesquisar sobre aquele local lá embaixo, tá bom? Pra vocês. É isso aí, obrigado. Eu sei que assistiu até o final. Aguardo os próximos vídeos e é nóis. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.